Olá, tudo bom? Eu sou Fernanda Tovarmol, sou pesquisadora e professora do UFRJ e do Instituto de Pesquisa e Ensina. E vim aqui hoje convidar vocês para participar de um evento bem legal que vai estar acontecendo no mundo todo na semana que vem. Chama Pint of Science. A gente vai estar brindando a ciência em vários lugares. E no Rio de Janeiro eu vou estar na companhia de dois pesquisadores e professores cariocas, o Steven Henn e o Rogério Panizucci, para falar do cérebro e da relação do cérebro com essas tecnologias modernas do mundo de hoje. Como elas nos ajudam a entender melhor o cérebro, mas também como elas podem modificar os nossos circuitos e as nossas conexões cerebrais. Vai ser bem legal esse bate-papo. A gente vai estar no Espaço Cultural Olho da Rua, no dia 25 de maio, a partir das sete e meia da noite, esperando você lá. Vem, tá bom? Que vai ser legal. Tchau!